Tabuleiro do Norte, nesta manhã estamos com o Arquimedes, ele que é o gerente de esportes da FEComércio, SESC Senai. A apresentação hoje às associações do município de Tabuleiro do Norte. Arquimedes, as perspectivas, o que pode se fomentar a partir desse momento, tendo em vista que a FEComércio tem muitas pautas para apresentar como ramos as associações para elas atuarem e trazer os municípios. Wellington Freitas, bom dia amigo. Bom dia, bom dia a todos. É importante o momento, o nosso presidente da FEComércio e deputado federal Luiz Gastão está com essa meta de a gente chegar aos 184 municípios mostrando os serviços do comércio, os serviços que prioritariamente beneficiam os comerciários, mas impactam em toda a população, porque estão abertos para toda a população. E aí essa parte mais social, a gente está levando essas apresentações para todas as associações que têm dúvidas e aí desde o setor de desenvolvimento comunitário, ajudando que essas associações possam estar com sua documentação toda correta para ter acesso aos nossos serviços, seja na área de esporte, na área da cultura, na área da educação, na área da assistência, na área da saúde, às diversas áreas que têm dentro do sistema, seja na área do SENAC, com seus cursos. E aí está sendo muito legal essa parceria com as instituições aqui no município de Tabuleiro. O Tona tem sido esse interlocutor com a gente lá, com o nosso presidente, e fez aí esse seminário, propôs para a gente estar trazendo esse seminário para cá, para estar tirando a dúvida das associações, líderes comunitários, as pessoas que diariamente estão na luta, o pessoal da agricultura familiar. Então, para a gente é motivo de muito orgulho poder estar fazendo essa apresentação aqui hoje. A apresentação agora e à tarde em Limoeiro já tem um passo mais avançado e também uma apresentação. É, em Limoeiro a gente já tem algumas pautas já para iniciar, o projeto futsal lá na quadra central, uma parceria com o município, o secretário Davi, juntamente com o vereador Valdir do Suburbão, provocou já essa pauta, então já é uma pauta também já bem mais avançada. Também vamos estar apresentando um seminário para as associações, no mesmo formato que a gente fez aqui, tirando as dúvidas e também propondo lá novas ações, seja na área esportiva, na parte cultural, que é a parte que eles estão provocando mais a gente, a parte da agricultura familiar, com a oportunidade da compra direta que os restaurantes do SESC estão fazendo hoje com as cooperativas, o edital está aberto e a gente vai estar tirando essas dúvidas também. Arquimedes, o que busca a Fé Comércio com essas ações? Cada vez mais está impactando na vida das pessoas, uma meta, uma missão do presidente da Fé Comércio, colocou como pauta para a sua diretoria, para as diversas gerências e a gente tem se motivado bastante. Ele é um líder nato, que colocou sua vida à disposição para servir e está colocando essas duas instituições para cada vez mais estar mudando a vida do povo do Ceará. E as metas ainda para 23? As metas são mais audaciosas, a gente quer chegar com 184 municípios com algum tipo de ação, seja do SESC, seja do SENAC, mas que a gente tenha uma ação sistemática, não é só aquela ação que o SESC ou o SENAC passou por lá, mas que deixe lá a sua semente para estar junto com aquela associação, junto com aquele líder, mudando a vida das pessoas. E o município que quiser aderir e acessar esse serviço? O município, ele já tem vários provocando a gente, né? A gente hoje está em torno de mais de 130 com ações sistemáticas, ou alguma ação concreta, seja da cultura, seja do esporte, a gente está lá já naquele município. Nos 184 a gente tem várias ações. Dia do desafio, vou falar do esporte. Dia do desafio, a gente já faz nos 184 municípios. O ciclo SESC, a gente já faz nos 184 municípios. Há um evento, uma copa de futsal, um torneio, um evento de luta, a gente já faz nos 184 municípios. Quando eu falo de estar, é concretamente, com ação sistemática. É um professor que está lá dando aula, é a gente estar com uma parceria com a associação na parte da dança, do balé, seja na cultura, com a música. É uma ação sistemática de verdade. Então, a ideia da gente é estar em todos os 184 municípios. E os municípios, eles têm lá, tem o nosso site, tem lá nossos contatos, tem as redes sociais que ajudam bastante e tem o contato dos próprios secretários, dos interlocutores que estão fazendo diretamente. Deixamos para as suas considerações. Agradecer esse momento, agradecer a visibilidade aqui, você está sempre cobrindo aí. Vai estar na próxima semana também lá na FEComércio, um grande evento. E a gente quer cada vez mais estar nessa parceria, porque isso aqui também é o maior instrumento de comunicação. A gente sabe que as pessoas começam a conhecer e impactar. e muita gente que tinha dúvida, hoje sabe porque achava difícil. Sabe que quando o SESC chega, tem muita credibilidade, mas acha que é difícil. E não é. O SESC quer estar nos 184 municípios de fato. Com a ajuda da comunicação, a gente consegue mostrar para as pessoas. E não é. E não é. E não é.